Bom galera, estamos na outra câmera, para vocês verem, deixa eu fechar tudo, tá nessa tela aqui, você quer passar, digamos que para o Instagram, né, abrir lá o Instagram, só para teste, aí ele travou, né, o que fazer? Agora o celular não está travado não, você vai apertar, opa, peraí, o que falhou aqui, você vai apertar, segurar, até reiniciar, né, aí reiniciando, você conta 1, olha lá, já está reiniciando, olha lá, normalmente ele não reinicia, não aparecem os botões aí, olha, as opções aqui do lado, né, então você só faz esse truquezinho e seu celular está pronto para você usar, É simples essa dica galera, faz aí, comenta, aperta aí esse botão aqui, olha, não mostrei direitinho na câmera, Deixa eu ver se eu consigo mostrar o botão power do celular, vamos ver se eu consigo mostrar esse botão aqui, olha, Que eu estou com o dedo nele, quer ver? Nossa senhora, e vamos lá, este botão aqui, olha, que eu estou com o dedão nele, Tá vendo aqui, olha, o meu dedo, é esse aqui, vocês vão apertar, tá, aperto esse aqui, ele fez isso aqui, olha, está ligando, Então, não há o que fazer mais, né, então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, Se curtiu, deixa seu like, deixa comentários aí para mim, e até lá, não se esqueça de se inscrever, Muito obrigado aí pelos 76 inscritos aí, e olha só, como é que ele fica, olha, Aí pronto, ele já, ó, reinicia para você, e você pode fazer, primeiro a senha, lógico, que eu não vou mostrar, Fazer tudinho o que você quer, né, então é isso aí galera, olha, ele está, ó, livre para você, fazer, o que você quer nele, ó, Então, é isso aí galera, deixa seu joinha, deixa seu comentário, e até os próximos vídeos, beleza? Fui!